Hello everybody! Sou a professora Michele Caldeira, da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de língua inglesa e nós estamos hoje no shopping para falar sobre estrangeirismos. Tchau, Luí Pequeno! Bom, estrangeirismos são aquelas palavras da língua estrangeira que fazem parte do nosso vocabulário em língua portuguesa. Quando nós falamos especificamente das palavras em inglês, nós chamamos isso de anglicismo. Então, pensa só comigo. Estamos no shopping, dá uma vontade de um milkshake, um hambúrguer, um sanduíche. Ou se você prefere ficar em casa, não tem problema. Tem a rede social, bater um papo no WhatsApp. Então, tudo isso são palavras da língua inglesa que nós já incorporamos na nossa língua portuguesa. Isso acontece naturalmente, espontaneamente, é um processo de construção de vocabulário que ocorre para todos os idiomas. E o estrangeirismo não é exclusivo do inglês. A pandemia trouxe para nós vários vocabulários que nós incorporamos naturalmente. Lockdown, lives, fake news, takeaway, delivery. São palavras do inglês que nós já assimilamos na língua portuguesa e passamos a usar no nosso dia a dia. Não é? Você reconhece essas palavras? Tenho certeza que sim. Então, olha só, você deve estar se perguntando, por que tantas palavras do inglês? Bom, isso acontece em virtude da língua franca e do status de língua global do inglês. Mas isso eu te conto em uma próxima aula ou um próximo vídeo. Tchau, Luí, pequeno. Bye, bye. É, mas eu falei, hein? Mas aí depois eu me lembrei, ficou aparecendo disso ou isso? Tchau, Luí. Tchau, Luí. Tchau, Luí. Tchau, Luí. Tchau, Luí. E aí